Oi pessoal, boa tarde! Eu sou a Juliana da BJ Balões e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma pergunta que é muito recorrente aqui pra gente no canal. Qual o adesivo eu uso pra fazer a personalização dos balões? Então eu tô aqui fazendo até as artes dos pedidos dessa semana e decidi parar um pouquinho a produção pra poder mostrar pra vocês qual o tipo de material que eu uso pra fazer o adesivo de cada balão, sei que o balão fique pesado. Então hoje o equipamento que eu uso pra fazer o recorte eletrônico dos adesivos é a Camel 3, ela tá aqui. Ela é bem antiga já, essa Camel, mas ela nunca me deixou na mão, graças a Deus. E como eu também uso só pra cortar adesivo, acaba que eu não tenho tanto assim problema, né? Porque é um material que é mais frágil, não é tão pesado pra ser cortado. Então agora eu vou mostrar pra vocês qual material eu uso, tá bom? O material é esse daqui, é o vinil adesivo 0.8. É um vinil mais fininho que a gente encontra no mercado. E geralmente ele é da marca Imprimax. Vem aqui, olha. Aqui eu já cortei a folha, né? Na medida que geralmente eu uso pra fazer a personalização dos balões, que é 20 por 25. Maior do que isso, acaba ficando muito assim, não fica tão delicado. Então eu uso mais ou menos esse tamanho pra fazer a personalização de cada balão. Eu uso balão de 18 polegadas, de 24 polegadas. Então esse é o tamanho que pra mim é o ideal. E como que vem esse adesivo pra eu poder comprar, Juliana? Me fala. Bom, ele vem assim, em rolo. E inclusive eu deixo ele guardado assim também em rolo, por ser mais prático, né? E ocupar menos espaço. Então você hoje consegue comprar a partir de um metro de cada cor. Tá bom? E aí, ó, vou pegar esse aqui só pra mostrar pra vocês. Vou pegar um outro aqui, que esse aqui tá já... Um pedaço já tirado. Vou pegar esse aqui pra mostrar pra vocês. Ele vem no rolo de um metro. E geralmente ele tem 50 centímetros de largura, tá? Ele geralmente tem 50 centímetros de largura. E você pode comprar um, dois, três, quatro metros. Quantos metros você quiser. Juliana, mas me diz. Quantos adesivos eu consigo fazer pra balão com um metro de adesivo? Como o balão, como o adesivo ele vem aqui com 50 centímetros, né? E a gente vai usar placa de geralmente 25 por 20. Com um metro você consegue fazer 10 placas de 20 por 25. Ou seja, com um metro de adesivo você consegue fazer personalização pra até 10 balões. Então assim, ele é bem rentável. Rende bastante. Então se você tá começando agora, você não precisa comprar uma quantidade muito grande dos coloridos. Você compra um metro de cada do colorido. E já vai dar pra você fazer mais ou menos 10 personalizações de balões. E do branco e do preto você compra um pouquinho a mais. Compra tipo dois metros de cada. Que aí você vai conseguir fazer 20 adesivos branco e 20 preto. Que é a cor que mais sai. Mas é sempre bom você ter em estoque adesivo de outras cores, né? Porque sempre pode aparecer um pedido de adesivo de um balão infantil, né? E aí você vai precisar ter um coloridinho, ter um detalhe. Então o colorido você começa comprando um metro de cada cor. O branco e o preto você pode comprar dois metros, três metros. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês que estão começando aí no ramo de balões. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um gostei, deixa um joinha. Se você tá chegando aqui agora, não esquece de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link da nossa loja de balões. Que é aqui no Rio de Janeiro. Precisa de alguma coisa, chama lá, tá bom? E toda semana nós temos vídeo novo. Compartilha ali com vocês várias dicas sobre balões, né? Sobre a nossa vida pessoal também um pouquinho. Um pouco de devocional pra nos motivar e não desistir dessa vida empreendedora. Que não é nada fácil. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.